Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos. Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Estamos no ar. Na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo também, no facebook.com.br, JP News, MS, facebook.com, Cultura TVC, é o programa de Três Lagoas. TVC agora. Rapaz, quinta-feira maravilhosa. Já disse o quanto eu gosto da quinta-feira. Pensa num dia especial e hoje está sendo mais do que especial. E você é meu convidado a desfrutar destes momentos incríveis aqui comigo. Vamos nos destaques, então, do programa de hoje. A Cascalheira, isso mesmo, a região da Cascalheira, começa a ser fechada. Com cercas, porteiras e é proibido o trânsito de pessoas, de veículos, de qualquer um, menos dos animais, porque lá é a área de preservação ambiental. Daqui a pouco uma matéria para vocês entenderem mais. Ah, a Tati Simon preparou uma reportagem. Deixa eu te fazer a pergunta aí. Quem deve mais? Homens ou mulheres? O que você acha? Bom, lá em casa eu assumo que eu estou, rapaz, estou com umas dívidas aí braba. Ó, e a segunda etapa do cadastro habitacional vai até dezembro, hein? Se você já está na lista, fez online nos anos anteriores, então corre que precisa fazer agora presencialmente. Hoje, temos informação, temos a sua participação, claro que tem ela, Mari Verdam. Olá, Israel, bom dia, bom dia para a nossa audiência, principalmente para a nossa audiência Kids, viu? É, que já está todo mundo aí participando da nossa promoção. Hoje no TVC Agora tem muita coisa bacana, tem pré-sorteio, tem a participação de vocês, mas também tem doutor Calil Marão, isso mesmo, muitas dúvidas aí sobre harmonização facial e hoje ele está aqui esclarecendo tudo para vocês. Quinta-feira, TVC Agora está no ar e além de tudo isso, você vai saber também. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre o projeto da Universidade Melhor Idade que funciona dentro da UFMS aqui na nossa cidade. É já, já, no TVC Agora de hoje. Vereadora mantém casa de apoio que atende pessoas da região que estão com pacientes internados no hospital. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Que bom estar com você neste horário tão nobre. Pois é, nesta quinta-feira. E é, olha, ontem eu estive lá na Feira Central. E aí? Nossa, nem me convidou. É porque eu estava compromissado com a família. Ah. Não queria descanso do trabalho. Olha, eu tenho certeza que a Fernanda não ia ficar brava se eu fosse. Ah, ai, ai, ai. Beijo para você. Conheci o Arthur. Tirou foto? O Arthur tinha uma foto. Ele falou assim, Israel, minha família e eu assistimos você e a Mari todos os dias. O Arthur manda aquela foto que nós fizemos ontem. Também conheci uma outra senhora. Ela falou que o neto dela está participando da promoção especial das crianças. Que legal. Então você aí já está com o netinho, com a neta, ou com o filho, com o sobrinho. Enfim, não importa. Preste atenção. Nove. Oh, meu Deus. Calma, é assim, ó. Não vai dar certo. Ah, foi. Não vai. Foi. Depois foi. Nakamura sendo Nakamura. Bom, está vendo esse WhatsApp aqui? Você vai mandar um vídeo do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do neto, dizendo, Por ele dizendo, meu nome é tal e porque eu sou uma criança feliz. Certo? Porque no dia 12 de outubro, teremos um passeio à tarde. Vamos passar a tarde lá no Shopping Tres Lagoas. Olha, que delícia. Lembrando, Israel, que são crianças de 5 a 10 anos. 10 anos. E no dia, um responsável tem que acompanhar no passeio. Ah, muito bem. Então, a criança, com um responsável, vai acompanhar essa tarde de lazer com ela, a Mari Verdam, lá no Shopping. E, além do passeio, teremos o de comer? Claro que teremos. Teremos brincadeiras, teremos guloseimas, teremos presentes. Muitas empresas estão participando, inclusive... Oh, presentes. Presentes. O dia das crianças e as crianças querem presentes, né? Muito bem. Então, quero agradecer todas as empresas parceiras desse projeto, dessa promoção. E, olha, um beijo para todas as crianças. Estou aguardando os vídeos, hein? E hoje tem sorteio do Pix Verde e Amarelo. Preste sorteio. Sorteio de amanhã, R$ 1.200. O diretor está falando o meu ponto aqui, que estamos atrasados. Então, vamos. Leio. Olha só, falando sobre universidade que vem à nossa mente, trata-se de um ambiente onde só jovem que frequenta, correto? Talvez não. A Universidade Federal tem um projeto de extensão completamente voltado para as pessoas idosas. É um trabalho desenvolvido há mais de uma década e que atende diretamente mais de 100 idosos. Quem conta essa história para a gente é a repórter Tati Simon. Olhinhos bem atentos, papel e caneta, que é para não deixar passar nenhuma informação batida. É desse jeito que os 115 idosos se comportam durante os encontros do projeto UMI, sigla de Universidade da Melhor Idade, que ocorre toda quarta-feira no campus da UFMS de Três Lagos. São 30 universitários que contribuem com a ação para que ela exista e leve conhecimento a essas pessoas da melhor idade. Daí, a dona Dora Zucchi, aos 69 anos, ela não perde um encontro sequer. Aí você passa a ser só avó, né? Ou então só mãe. Cuida do neto pra mim. Aquele tá já que, ó, já que você não tá fazendo nada, faz isso assim pra mim. Fica com o menino. Leva pra escola. Faz não sei o quê. Mas a gente gosta de fazer isso. Mas a gente não quer fazer só isso, né? Então aqui é uma chance que a gente tem de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, de passar uma tarde assim agradabilíssima e de conhecer coisas novas. Igual eu tô conhecendo agora essas terapias alternativas. Tô tendo chance de fazer parte de um grupo chamado, né? Terapias alternativas. Fazer um tratamento totalmente gratuito com esse pessoal. Tô tendo chance de fazer um curso de espanhol, que eu tinha vontade há muito tempo, também gratuito. O grande objetivo da UMI é promover a troca de conhecimento entre gerações, como explica o estudante de direito, Vinícius. É um projeto de um encontro de gerações. Você poder encontrar pessoas de outras idades, o encontro de outras faixas etárias, faz da gente um conhecimento diário, crescimento constante. É isso. Toda quarta-feira é um aprendizado novo. Venho da geração atual, em encontro com pessoas de outras idades que têm um aprendizado diário. Então é isso, é muito bom. É crescer constantemente. O projeto nasceu há 11 anos por uma iniciativa dos acadêmicos do curso de direito da UFMS. Mas com o tempo, os estudantes de outros cursos foram também fazendo parte da Universidade da Melhor Idade. Quem confirma é a coordenadora do projeto, a professora Vanessa Casotti. A ideia é que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se empenhe na educação direcionada para a pessoa idosa. Então eu acho que assim, a gente começou bem antes, foi pioneira dos campos. Nós somos a pioneira, Três Lagoas. E uma coisa muito interessante do projeto, ele iniciou por um sonho meu, um desejo muito grande. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas idosas, mas a minha mãe cursou a Universidade Estadual para a Terceira Idade em São Paulo. E aí foi o último ano, depois ela partiu para o Mundo Espiritual, e ela gostou, teve formatura. E quando eu vi aquilo, aquela felicidade da minha mãe também, graduada, aposentada, foi professora, trabalhou muitos anos em empresa estatal. Então assim, querer estudar novamente, aquilo deu, vamos dizer, um up na vida dela. Então aí eu, meu irmão, minha irmã, nós fomos para a formatura, e eu vi tudo aquilo. Aí eu falei, nossa, eu vou montar um dia um projeto desse, na UFMS. Aqui são oferecidos cursos de informática, inglês, espanhol, educação financeira e muitos outros. Tem idoso que sai de Castilho, no interior de São Paulo, para vir para cá. A UMI, ela trabalha, são várias atividades durante a semana. Na quarta-feira é uma aula que começa uma, termina às cinco da tarde, e esse dia que vem o pessoal de Castilho, do Tia Negra, vem um ônibus do Tia Negra, né, com acho que mais ou menos 30 idosos também, e também o pessoal da sociedade, que tem acima de 60 anos. Nesses 14 cursos, eles aprendem, assim, a área da saúde, a área do direito, a área da contabilidade. Então, por exemplo, aqui que vai aprender em contabilidade? Educação financeira para a pessoa idosa. Tem vários minicursos na semana, fora essa aula de quarta. E esses minicursos acontecem de terça, quinta-feira, segunda-feira. Aí são cursos de informática, inglês, espanhol, aí tem a questão das terapias, que é outro projeto de extensão. Então, a gente junta todo mundo para oferecer tudo isso para a pessoa idosa. O projeto Universidade da Melhor Idade é pioneiro na UFMS. Por enquanto, todas as vagas estão preenchidas. A previsão é que no próximo semestre, novas turmas sejam formadas. Até lá, o negócio é se mexer, porque se ficar em casa, a gente emborrece. Eu já falo que a gente fica mais burro, sabe? Olha eu me escrevendo nesse curso de educação financeira que eu estou precisando, hein? Parabéns a todos aí. Não tem esse negócio de idade, não. Tem que ir para a faculdade mesmo. Vai estudar e ocupar a mente. Quem ama, cuida, viu, dona Mari Verdam? Quem ama, cuida. Então, foi pensando nisso que a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento? E não pode sair de casa? Bom, gente, já falei para vocês da comodidade que a Sete Farma, ela entrega aí, ó, na sua casa ou no seu emprego. 3-5-2-4-0-7-30 ou WhatsApp, faça seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça já o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Faria Duque, Manuel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. WhatsApp 991855418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. 991087836. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, a SEGOV, por meio do Departamento de Habitação, está realizando desde o dia 6 de outubro a 6 de dezembro a segunda etapa do cadastro habitacional. Se liga. O recadastramento, na verdade, é uma validação dos dados das famílias que preencheram o cadastro online o ano passado. O objetivo desse recadastramento é a gente ter uns dados reais para a gente poder fazer o planejamento do novo, da atualização do plano no local de habitação. Porque ele venceu em 2010 e ele venceu em 2020, desculpa. E aí agora a gente precisa fazer a atualização dele. E ele tem validade de 10 anos. Então a gente precisa de dados reais. Essas famílias preencheram o cadastro online porque a gente estava em um período de pandemia. E agora a gente está pedindo para que elas venham, tragam todos os documentos. Nós vamos confirmar esses documentos. Se não preencheu, teve alguma falha, a gente vai estar preenchendo, corrigindo. E aí a gente vai fazer o planejamento e saber realmente a demanda manifesta do município. Agora, como é que está funcionando esse atendimento? As pessoas que estão nos assistindo, elas podem vir aleatoriamente ou elas precisam ser convocadas? Tá. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Saúde. Os agentes comunitários de saúde estão indo na casa dessas famílias, levando uma cartinha convite que está marcando o período e a data que a pessoa tem que comparecer aqui no departamento. E algumas pessoas a gente sabe que não vai receber essa carta porque não conseguiu preencher o endereço ou estava incompleto. Aí você fez o cadastro, você pode procurar a gente e a gente vai fazer o atendimento também. Agora, Iver, é bom ressaltar que aqui é apenas para quem já tem o cadastro pronto, ou seja, que foi feito o cadastro online. Não é abertura para novas famílias buscarem essa habitação. Isso mesmo, é só para quem fez o cadastro online o ano passado. O endereço daqui e o horário de funcionamento. É Rua Oscar Guimarães, 541, das 7 às 17. A Prefeitura de Três Lagoas teve que acatar uma determinação do Ministério Público e teve aí o início do fechamento de toda a área da Cascalheira. Entenda. Lixo de todos os gêneros, resto de construção, lixo doméstico sendo descartado de forma irregular, justamente em uma área de preservação ambiental, na região conhecida como Cascalheira. E isso sem mencionar nos restos dos dejetos deixados por quem frequenta o local para fazer o consumo de bebida alcoólica e churrasco. Fora as pessoas que vão até o local com veículos automotores, que é proibido. Na tentativa de evitar ainda mais a degradação desta área de preservação permanente, que o Ministério Público determinou à Prefeitura acerca de toda a região da Cascalheira, como explica Flávio Fardini, fiscal ambiental. Na verdade, a exigência do Ministério Público foi que houvesse um mínimo de cuidado com aquela área. Então, inviabilizar o acesso de pessoas que vão lá para fazer crimes ambientais. Porque a gente tem observado no nosso processo de fiscalização que pessoas vão lá para descartar lixo, ou às vezes fazem prática de... fazem churrasco lá, o que não é permitido, e o fogo acaba indo para a vegetação nativa, acaba deixando o lixo lá. Então, a gente está em processo de fechamento das principais entradas. Uma delas é próxima ao gremio da CESP, numa lateral que é muito comum as pessoas entrarem ali para pescar. A gente já fez um fechamento ali que consistiu em fazer uma barreira com barreira de terra. E a outra entrada é uma entrada bastante tradicional que as pessoas vão para ter acesso à laje da Cascalheira. É um cimentado que tem ali junto ao rio Paraná. Então, a partir desse acesso na laje, as pessoas vão para a direita ou para a esquerda para acessar o rio e acabam deixando lixo, levando lixo das suas casas, levando entulho, galeada, jogando lá, indo fazer, como eu disse, churrasco. Então, na verdade, esse tipo de ação é que a gente quer estar controlando na área. Então, em breve, a gente vai estar realizando o fechamento dessa entrada frontal também. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a área da Cascalheira tem aproximadamente 100 hectares. E para a preservação e conservação desta área natural, está sendo feito o cercamento, inclusive a instalação de uma porteira nesta entrada, para a proibição de trânsito de veículos automotores. A área da Cascalheira foi criada no ano de 1960, durante a construção da barragem, onde era retirado o cascalho. Depois disso, a região se tornou área de preservação ambiental para abrigar os animais silvestres desta região. No local, é frequente encontrar cobras, pássaros e outros animais que vivem neste habitat até protegido da ação do homem. Mas cada ano vem sofrendo os impactos ambientais. Segundo o fiscal ambiental, este cercamento não impedirá as pessoas de frequentarem o local para a prática esportiva e também para as pesquisas. Isso. A gente sabe que tem muitos grupos organizados que fazem uso da Cascalheira, fazem trilhas, andam de bicicleta ali. Então, esses grupos, inclusive, ajudam a cuidar da área. Eles denunciam infrações ambientais que ocorrem ali. Eles fazem campanhas de coleta de lixo. Então, esses grupos, eles podem estar frequentando a área. Então, no momento em que estiver totalmente fechado, os veículos, carros vão ficar para o lado de fora. Moto, a recomendação é manter para o lado de fora. Na verdade, eles vão ter que ficar porque vai estar inviabilizado esses veículos de entrar lá. Mas agora, as pessoas que querem ir para a área para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, essas pessoas poderão entrar. As medidas são para a conservação e preservação desta área tão bonita de nossa cidade. Hoje, a Cascalheira é frequentada por grupos que gostam de praticar esportes em contato com a natureza. A Cascalheira precisa mesmo passar por uma adequação e se tornar um ponto turístico de Três Lagoas. Enquanto isso, sofre ações do homem. Essas medidas que o Ministério Público propôs e que a gente está cumprindo são justamente para conservar a área cada vez melhor, manter a condição ambiental dela cada vez melhor. Então, evitar que as pessoas joguem lixo, esse ano não teve problema com fogo, porque o ano foi um ano atípico, um ano bastante úmido. Então, que essas pessoas não entrem lá para fazer prática de queimada ou churrasco ou descarte de lixo que traz de casa ou lixo que acaba gerando lá. A pessoa que está ali vai beber uma água, levou um refrigerante, traz o material que ela gerar de volta consigo. Não deixa lá. É uma das áreas mais bonitas do município. O rio tem uma água super cristalina. Você tem as lagoas, que é uma água super limpa. Não é uma área recomendada para banho, porque nós temos o balneário municipal. A gente sabe de vários afogamentos de pessoas ali naquela região. E também é um local de preservação ambiental. A gente vê vários vídeos que circulam na internet, sempre saem de presença de cobras, presença de sucuri. Então, é a casa dos animais. A gente, quando frequenta um local desse, a gente tem que ter consciência que a gente tem que preservar, conviver com eles, e não só um dos dois existir. Ou uma guerra entre o ser humano e o animal. Não. Ambos têm que existir. Se fechar totalmente para o uso, principalmente para quem gosta de praticar uma trilha, correr, pedalar, porque aquela área realmente é muito bonita. Mas, enfim, enquanto muitos não têm o juízo e vão lá para destruir, quem gosta de aproveitar a natureza vai ter que pagar o preço. É verdade. E é verdade também. Agora, a sua participação... Ah, eu conheci o Jurandir também hoje de manhã. Seu Jurandir? É, mandou você... Um abraço, Jurandir. Hoje o cardápio vai ser principal e vai chegar só a marmita lá, Israel. Ele falou para você? Estou esperando. Você vai dividir comigo, né? Estou esperando. Você vai dividir comigo. Um abraço, seu Jurandir, para o senhor e para toda a sua família. Ai, ai, ai. Ó, bora lá. Pega aí seu celular, saque ele, coloque na câmera do modo frontal. Yes! Entra aqui, baby. Como está no cabelo? Você foi no cabelo dele? Não, só lavei mesmo o cabelo. Vai a tarde que eu vou pagar para você uma escova e uma chapinha e o que você quiser. Só porque eu já sequei e escovei hoje. É assim. É assim. Quando a gente está tudo pronto, já tem que ir lá dar o presente. Não dá. Eu ia pagar. Vamos lá então, dona bonita. Sempre. 3, 2, 1, valendo! Show! Bora! Bora participar? Bora participar. Promoção Pix Verde e Amarelo. Promoção Dia das Crianças. Enfim, você sempre ganha aqui conosco, tá certo? Pois é, mil e duzentos reais. Você já falou que é mil e duzentos reais? Já, já falei. Mil e duzentos reais amanhã para você. Já falei. Será incrível no dia 12. Você não participa por quê? Pois é. Ó, o sorteio do passeio será na segunda-feira, viu? Dia 10. Então corre, porque ainda dá tempo. Próximo bloco tem a previsão do tempo. Chuva, frio? Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, dez peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores. Casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. TVC, agora! De volta com o TVC desta quinta-feira. Imagens da rua João Carrato. Neste exato momento, 32 graus em Três Lagos. Termômetros lá em cima, hein? Calor. Desta primavera tem previsão de chuva. Ontem, no finalzinho da tarde, início de noite, teve um pé de vento. Meu amigo! Tinha acabado de varrer todo o quintal. E quando, de repente, lá estava a terra. É, tá achando que a vida é diferente? Não, é um feitinho que vai retornar de novo. E ter e poeira. Pensei que ia chover, mas não choveu. Bom, chuva, sol, calor? Vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, e agora a gente vai direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ela, Glória Maria. Muito bom dia, minha querida amiga. Já para começar aí o nosso bate-papo, deixa eu primeiro arrumar aqui meu tricô, porque hoje tem. Como é que está o tempo aí na capital? Porque nós estamos com um alerta laranja e um alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para ventos acima de 100 km por hora e tempestade. Glória? Bom dia, Israel. Bom, aqui está muito calor, no momento faz 30 graus e está ventando bastante. Inclusive ontem garouou aqui no final da tarde, não foi nada significativo, continua aí muito quente. Inclusive hoje já acordamos, parecia que estava dentro de um forno, mas está ventando muito e é aquele vento bem quente, sabe Israel? Glória, se você falar em forno, eu quero te convidar para conhecer Três Lagoas, aí eu te mostro o que é forno. Enquanto isso, minha querida, e esse forno de vocês aí, não sei não. Mas brincadeiras à parte, Glória, vamos lá então os destaques também aí de Campo Grande. Bom, Israel, hoje eu estou passando aqui para avisar a todos que nos assistem que terminou ontem às 5 horas da tarde a validade do salvo conduto, que impedia a prisão de eleitores no primeiro turno das eleições. Pela regra, no período de 5 dias antes do pleito e 48 horas depois da votação, os eleitores só poderiam ser presos em flagrante, delito ou condenado por crime inafiançável. Já no segundo turno, a medida voltará a valer no dia 15 de outubro. A proibição está prevista no Código Eleitoral e o objetivo é impedir que alguma autoridade utilize aí do seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. No dia da votação, poderá ser preso quem desrespeitar algumas proibições, como fazer propaganda de boca diurna, usar equipamentos de som na rua, promover comícios, entre outros. Israel. Obrigado pela sua participação. Ah, Glória, hoje é quinta. Ah, e amanhã? Hoje é quinta e nesse final de semana eu não vou estar de plantão, hein? Sério? Ah, então, então, ó, deixa eu tentar adivinhar, hein? Se a Glória não está de plantão no final de semana. Hoje é quinta. Amanhã é sexta. Hashtag Partiu Pantanal? Não sei. Vamos descobrir amanhã. Mas olha só, gente, você vê como que ela já está desse, mas eu não digo você, o tal do bicho mulher, ó, agora criando expectativa aqui conosco. Veja, estamos criando expectativa com a participação da Glória Maria. Quem diria, hein? Obrigado, Glória. Obrigado aí pela sua simpatia e sempre estar aqui conosco, tá? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora eu quero falar pra vocês aí do pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora. Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos, especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição, ó, claro, para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, prorrogou até o início de dezembro o prazo de coleta para informações do Censo 2022. O motivo é a falta de recenseadores. Iniciado em agosto, os trabalhos de coleta dos dados estavam previstos para encerrar em 31 de outubro deste ano. Em dois meses, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, coletou informações de 104 milhões de brasileiros, 49% da população. A defasagem de recenseadores também ocorre em Três Lagoas. Foi prorrogado aqui devido à falta de recenseadores para realizar o trabalho. A coleta acabou dando uma atrasada. Isso em todo o Brasil, na realidade, né? Está tendo essa crise, digamos, esse problema. A gente está trabalhando para enfrentar isso daí sem demoras, para conseguir realizar o Censo o mais rápido possível também e compensar esse atraso, né? Então a gente está trabalhando dobrado, trabalhando dois por três para conseguir compensar esse tempo. De acordo com o agente censitário, Lucas Palhares, alguns recenseadores contratados desistiram no decorrer da coleta de dados. Tivemos algumas desistências, sim, durante o processo. Muitos, por ser um processo seletivo, alguns tinham meio, vínculo empresarial e acabavam não podendo participar. Gerou um pouco de desistências isso. E outros só foram deixando o processo por desistência. Às vezes, alguns, como o pagamento é por produção, então também alguns desanimaram, né? No caso. Também tivemos licenciadores que deixaram o processo seletivo por, às vezes, trabalhavam, né? Entravam na expectativa de conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e acabavam não aguentando a carga de trabalho. Tivemos essas desistências ao longo do caminho, mas no geral é isso, assim. Foi completado, chegou quase completando o quadro, mas foram desistindo durante o processo. Até agora, cerca de 48% da população do Brasil foi contactada. Em todo o Mato Grosso do Sul, mais de 457 mil imóveis já receberam a visita dos recenseadores. Em Três Lagoas, o IBGE ainda não divulgou os dados. Mas, em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, existe a falta de recenseadores. Aqui na cidade, cerca de 50% do quadro está defasado. O IBGE deve contratar mais recenseadores para dar conta da demanda. Provavelmente serão chamados, como foi prorrogado o período. Provavelmente será chamado, acredito que vão abrir um novo processo seletivo também, para tentar chamar mais gente, enquadrar, aumentar o número de pessoas trabalhando e superar essa dificuldade que a gente está tendo aqui agora. O agente censitário, Lucas Palhares, explica como é o trabalho do recenseador. De início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível. Ele que decide, mais ou menos. O problema é que realmente ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, certo? Os recenseadores têm encontrado certa dificuldade para fazer o trabalho na cidade. Em Três Lagos, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado, porque todo mundo precisa trabalhar. Então, a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente, normalmente. Mas o povo tem sido acolhedor. Olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer a entrevista, conseguindo coletar informações. Então, quer dizer que os recenseadores têm que ir até mesmo à noite, aos finais de semana, para dar conta? Eles vão, sim. É aí que entra o benefício da flexibilidade, certo? O recenseador, ele consegue trabalhar, se ele se dispor a trabalhar, por exemplo, no final de semana, para conseguir coletar, ele pode te folgar durante a semana. Ele que faz esse horário. É flexível e eficiente, no caso. Colaborar e contribuir com os recenseadores é fundamental para o desenvolvimento do país, pois o trabalho de contagem do IBGE é de suma importância para a definição das políticas públicas. O censo demográfico, ele é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos. Então, a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então, a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar qualquer, auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância. Agora um recado para você que está pensando em renovar a sua casa. É, Ricardinho, pegou no pulo, né, fi? Tem que renovar a casa, renove já na Todimo, porque está imperdível. Pois é, confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo até a Todimo negociar o porcelanato 83x83, retificado, R$ 74,90. Porta MGM Branca, R$ 649,90. Torneira Hidra para a cozinha, R$ 124,90. A caixa d'água forte e leve, R$ 1.000,00, R$ 379,90. Imea Perbilizante, Vedacite, R$ 159,90. E tem mais, com o cartão Todimo, você parcela suas compras em até 12x sem juros ou 36 parcelas fixas e o seu limite Todimo pode ser até 3x maior. Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite uma das lojas e faça já o seu. Tem seu toque, tem seu estilo. Renove já Todimo. Em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Monsini, 311. Pergunta aí, Mari Verdam, você que é a rainha do cartão de crédito, quem deve mais, homens ou mulheres? Um levantamento feito pela Associação Comercial de Três Lagoas mostra que são os homens mais enrolados com as dívidas no comércio local. Quando o assunto é gastar, são as mulheres quem levam a fama, são as consumidoras mulheres apontadas como as que mais torram o dinheiro. Rapaz, as mulheres gastam demais com maquiagem, smart, um monte de coisa. Mas e quando o assunto é quem deve mais? Aí o perfil muda. São eles, os homens, os clientes mais inadimplentes no comércio de Três Lagoas. É o que aponta um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial da cidade. A gerente executiva da unidade, Patrícia Gorga, explica. Bom, o que a gente vê é que esses homens, na maioria os mais jovens, eles têm um endividamento maior do que as mulheres. A diferença entre homens e mulheres na inadimplência é considerável, é uma distância bem grande. A mulher, nesse ponto, ela é mais comedida, ela é mais controlada, porque elas se endividam menos do que os homens. Pelos dados que nós temos, a maioria são mais jovens. Então, por não ter um compromisso com família, não ter aquela responsabilidade de arcar com um lar, uma família, Então, acredito que eles não tenham esse hábito de ter esse controle financeiro. O perfil de inadimplentes em Três Lagoas segue a mesma tendência estadual. O número de devedores em Mato Grosso do Sul é maior entre os homens. São 52,2% de homens devendo em todo o estado. Em Três Lagoas, de janeiro a setembro deste ano, 1.365 consumidores ficaram negativados. 380 deles são mulheres e quase o triplo são homens os devedores. O perfil se repetiu no ano passado, quando 1.380 clientes estavam inadimplentes. 921 eram homens, contra 459 clientes mulheres. Quem deve mais, quem é mais inadimplente, homem ou mulher aqui na cidade? Homem. Assertou. Né, homem, porque assim, o homem faz compra e deixa pra mulher pagar. É verdade. E é a mulher que leva fama. Mulher que leva fama. Sem cinema. Vai no salão, que gasta em roupas. É verdade. O homem é o que mais é inadimplente. Rapaz, os dois, os dois estão empatados, porque hoje em dia não tem como, né? Hoje em dia tem que fazer aquela conta, tem que pagar no final do mês, porque se pagar à vista, vai ficar bobo. Mas se eu te disser que os homens devem mais que mulheres? É nada. É. Os homens são mais inadimplentes que as mulheres aqui, ó. Rapaz, homem hoje em dia gasta com tudo. Mulher também. Hoje em dia a mulher vai no salão, gasta bastante. O homem vai no cabeleireiro também, gasta 50, 60 reais. Fazer uma barba, cortar um cabelo, fazer a sobrancelha. E você, Gabriel? Você tá no azul ou você tá no vermelho? Rapaz, tô misturada. Bem laranjada? É, tô misturada ali no meio. Como é que tá as contas? Tá no azul ou tá no vermelho? Tudo no vermelho. Você já trabalha 30 dias esperando receber o de cezena, porque tá feio. Homens devem mais que mulheres aqui em Três Lagoas. Você sabia disso? Não. Por que será que o homem deve mais? Então, né, vão ter os que descobrir, porque não gostam de pagar pensão, não querem criar os filhos. Eu mesma sou mãe solteira, não sei porque tá devendo mais. Eu achei que eu que devia muito. Para que tanto os homens quanto as mulheres possam entrar em 2023 com o nome limpo, no azul é que a Associação Comercial vai realizar mais uma edição da campanha Nome Limpo. De 7 de novembro a 10 de dezembro, a campanha Nome Limpo é uma campanha estadual, né, onde todos têm oportunidade de estar se regularizando. Então, o que a gente aconselha a essas pessoas? Busquem as empresas onde vocês estão inadimplentes. Busquem elas para uma negociação. Hoje, as empresas estão mais abertas, elas estão mais propícias a estar fazendo essa negociação. E, consequentemente, te ajudando a limpar o seu nome e você, vamos dizer assim, começar 2023 de forma tranquila, com o nome limpo. É, devo ou não nego, pago quando puder. E vamos parar com essa conversa de dever aí, vamos falar de pesca. Vamos falar de pesca. Torneio de pesca esportiva em caiaques deve movimentar Paranaíba neste final de semana e promete atrair mais de 200 caiaqueiros. Alex Santos. E depois da realização de um dos maiores torneios de pesca esportiva do país no mês passado, mais um grande evento de pesca esportiva acontece neste final de semana aqui em Paranaíba, mas de um jeito diferente, em caiaques. No próximo sábado e domingo, dia 8 e 9 de outubro, acontece a terceira edição do torneio de pesca esportiva em caiaques na Estância Turística Alencastro. O torneio é famoso entre os pescadores, competidores, pela quantidade de peixes apresentados na medição e principalmente pelos grandes exemplares. E esse ano, os participantes poderão acompanhar a dupla sumatogrossense, Breno Reis e Marco Viola, cantando ao vivo no palco do evento. O torneio de pesca esportiva em caiaques é organizado em parceria com a Associação de Pesca Esportiva em Caiaques de Paranaíba e tem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Turismo. A expectativa dos organizadores é que mais de 200 caiaqueiros de Paranaíba e região participem do evento que acontece no Rio Paranaíba. Partiu Paranaíba a curtir Beno Reis e Marco Viola, ostentar, devendo, porém, luxando. Como sempre, né, Israel? Como sempre. Mas vamos para as nossas participações. Temos fotinha. Essa daqui é a Regina, lá do Vila Verde. Regina, obrigada pela participação. Beijo, seja bem-vinda, viu? Tá participando, né, pra ganhar dinheiro, né? É, se cadastra lá no Pix, hein? Olha, nossa, sabe quem mandou essa daqui? A Elayne, lá do Nova Americana. Ela falou assim, bom dia, Marisrael, estou fazendo almoço e assistindo vocês. Meu diretor, tem como chegar um pouquinho pra lá? Só pra gente ver o print dela, ela está pelo celular. Sabia que ela está pelo celular? É? Não dá. Não dá, por quê? Mas ela está pelo celular. Um beijo pra você, Elayne. Bom moço. Ô, Nakamura, no próximo bloco o chicote vai estar lá, meu filho. Isso. Tá vendo? E adivinha o que foi pego, hein? Não faz lá, não. O que foi pego aí, Nakamura? Até eu. Fuma, fuma, fuma. Será? Vem aí, pulseira de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 57 por 57 extra, R$ 28,90. Porta Randa, R$ 379,90. Caixa d'água forte leve, 500 litros com tampa, R$ 239,90. Kit de caspem pronto para instalar, R$ 659,90. Em seu toque, seu estilo, renove já, todimo. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Giga! A gigante do celular! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD De volta nesta linda cidade que é Três Lagoas, que eu amo tanto. Imagens da rua Paranaíba, 32 graus, região central da nossa cidade, né? Ô, coisa boa aí. Um abraço para o pessoal do comércio, que está aí todos os dias lutando para manter ativo na nossa economia. Já falamos, inclusive, da previsão do tempo para a nossa cidade. Calor, mas tem aí mudanças para hoje à tarde. Porque agora... Ah, tá achando que vai ser se livrar, né? Joga, pulseira de prata. Informação, descontração. Noite de quarta-feira, parará, parará, parará. Não, não é noite de balada, não, filho. É noite de apreensão. Equipe da Polícia Rodoviária Federal, na BR-158, no quilômetro 12, apreendeu 888 quilos de... Fuma, fuma, fuma. De... De... Olha o tanto, rapaz. É a mula louca, chamada... Aí o maluco perdeu o controle do carro. Fui fugir, não é o ais do volante. Foi fugir, se lascou. Tá aí os policiais rodoviários federais fazendo... Olha aí, a danada. 826 tabletes de maconha. É isso mesmo, que totalizou 888. Tira essa música, Nakamura. Os caras vão achar que nós estamos fazendo apologia. Vamos falar que eu estou fazendo apologia à maconha e nós estamos aqui para defender os bons costumes, rapaz. Olha aí, ó. 826... Põe aquela foto que o cara perde o controle. Perdeu o controle e... Pum! Caiu. Olha aí, ó. Não, porque eu sou o ais do volante, motorista de fuga. Tomou. Dominique Toretta aí. Tomou tinta, rapaz. Aí ele fugiu daqui pelo Matagal. Tá perdido. Até uma hora dessa aí já tá perdido. Eu acho que é pouco. 826 quilos de maconha foi apreendido. O carro, a maconha... Ah, quem mais? Todo mundo foi levado para a DEPAC lá e tá lá. Ei, rapaz, que situação. Até o gato foi preso. O gato que estava no mato lá foi preso. Ô, meu filho, deixa eu falar... Ô, meu diretor, deixa eu chamar o Jean pra gente dar uma quebrada aqui. Vamos até Paranaíba, porque depois eu quero dar um recado da Giga, tá bom? Pode ser, diretor? Vamos chamar o Jean, então. Gieto de Paranaíba, com as ocorrências policiais lá em Paranaíba. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, briga das cunhadas. Segundo consta na ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 17h33 de ontem a vítima, uma jovem de 18 anos, informando que ela e sua amiga, ex-cunhada, mulher de 20 anos, foram ameaçadas pela mulher de 25 anos, a atual cunhada, dizendo que iria bater na mulher de 20 anos. O fato aconteceu por volta das 17h em sua residência, localizada no bairro industrial de Lourdes. Acrescenta à vítima que sua amiga estava visitando ela e sua mãe, quando a autora, a atual namorada de sua irmã, ameaçou a ex-cunhada. A mesma no intuito de defender a amiga, também sofreu as ameaças da autora. Diante da situação, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins. O quê? O quê que o Jean falou? Briga de quem? Ô? Ô? Ó, rapaz, ó, respeito com as meninas. Briga de cunhada. Rapaz, mulher tem desse negócio. Ai, amiga. Rapaz, a mulher vira de costa, a outra vai lá e eu... É, eu vi o papo. Amiga? Para com esse negócio de amiga. Esse negócio não existe não, fi. Ai, amiga. Depois virou as costas e fala. Ô, dona Mari Verdão, você tem amiga? Mas amiga mesmo. Rapaz, ó, vou manter a ordem. Isso aqui é um programa de família. É um programa policial. Não é pra ficar... Para com isso, hein, Nakamura. Parque, guarda essa galinhada aí que você tá falando. Gente, isso aqui é um programa policial de respeito, de contrabandidagem. Agora as amigas saíram no Tapa lá em Paranaíba. Que coisa, hein? Agora sim tem um recado pra você da Giga. Porque a Giga tem economia e preço baixo pra todo mundo se divertir. Dinossauro Tirano Rex com o som da B-Toyz por apenas R$ 59,99. Boneca Nina ou Sofia da Euroquadros, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos, apenas R$ 9,99 cada dia das crianças na Giga. Olha, ó, agora preste atenção. Em nome do Pai, do Filho, do Epírito Santo. Isso mesmo. O Bença foi preso, rapaz. Olha. Deus te abençoe lá na cadeia, no Chilindró. Rapaz, o Bença foi preso ontem. Adivinha por quê? Por receptação. Três pessoas procuraram a segunda delegacia de polícia, lá da Vila Piloto, pra falar o seguinte. Seu doutor, a bicicleta da minha filha, uma bicicleta infantil, ela foi furtada. Mas o que que tá acontecendo? Só que eu tive a informação que a bicicleta tá lá na casa do Bença. Ah, e o delegado falou, Deus abençoe, essa bicicleta está lá. Não. O Bença tava vendendo a bicicleta, gente. Pensa que abençoado que é. Em nome de Patrícia, Espírito Santo. É o bandido abençoado. Só que não. Bom, diante das informações, o SIG, o Serviço de Investigações Gerais, chegou lá na casa do Bença. Olha, detalhe, detalhe pequeno, que o Bença... E o nome da Patrícia, Espírito Santo. Para, rapaz. Detalhe pequeno, que o Bença... O Bença é um velho conhecido da polícia. Adivinha por quê que o Bença é conhecido? Por receptação, por abrigar usuários de drogas, tudo que é de ruim vai buscar a bença dele. Viu? Tá explicado. Tudo que é de ruim vai buscar a bença do Bença. Deus te abençoe. Bom, os policiais foram lá na casa do Bença, na Vila Piloto, procuraram, vistoriaram. Cadê a bicicleta da menina, rapaz? Cadê a bicicleta da menina, rapaz? Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Revira dali, revira de lá, revira pra cá. Ah, acharam. Acharam a bicicleta da criancinha. Bicicleta de criança, né? O Bença não perdoa nada. Falou que é roubado, falou que é furtado, ele tá colocando pra dentro de casa. Só que, além da bicicleta, também encontraram ali um fugitivo aí da justiça, um foragido da justiça. Um abençoado, sentadinho, quietinho lá. Ó, o que que você tá fazendo aí? Nada, senhor. Nada, senhor. Bora aqui, rapaz. Seu sem vergonha. Puxou a capivara lá, foragido e na casa do Bença. Esse Bença, hein? Pelo amor de Deus, que situação. Todo mundo foi pra delegacia, vai ter que responder lá por... Um por receptação, o outro porque tava foragido. E graças a Deus, a bicicletinha da criança voltou pra menina lá, né? Que bom, né? A Mari quer saber por que o cara é Bença. Vai lá na Vila Piloto lá e pergunta lá por que a pilha dele é Bença. Certo? Ele abençoa os produtos furtados. Só pode, né? Bom, um tempo no pulseira de prata. Vou tomar água pra recompor. Vem aí, a casa é sua. Porcelanato Helena 83x83, retificado R$ 74,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus 1, R$ 119,90. Torneira Deca Link Lavatório, R$ 249,90. Fechadura Intel Brás Eletrônica, R$ 479,90. Seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão. É isso mesmo, são mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. De uma só vez, MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br, barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC desta quinta-feira e já na companhia dela, da Tati Simão. Tudo bem? Tudo jóia e aí você? Tudo jóia. Bom dia. Bom dia. Estava há pouco comentando com a equipe na redação aqui da nossa emissora. Gente, hoje já é quinta-feira. Graças a Deus. Vindo trabalhar, deu aquela bugada. Sabe quando você vem trabalhar que você ainda está meio dormindo, acordando? Eu já estou sextando desde segunda-feira. Desde segunda. Eu trabalhei domingo, segunda... Ó, então domingo, segunda, terça, quarta... Hoje é sexta. Não, então faz as contas direito. Eu trabalhei segunda da semana passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado foi meu plantão, domingo de eleição a todo mundo. Vai ficar rico, gente. Nossa Senhora. Vou ficar milhão. Vai ficar rica de tanto trabalhar. Hoje é o terceiro dia de academia do PH. Pode pedir música aqui no TVC. Ô, PH, tá doendo, né? Ei, rapaz, que coisa. Já foi mais que eu esse mês. Não, mas eu tô indo. Os anivôs na hora que vocês vão. Vamos lá, então? Eu trabalho enquanto vocês dormem? Vamos lá? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Não quer tricotar comigo hoje? Daqui a pouco. Vamos pegar meu crochê. Isso. Vou guardar meu crochê. Muda aí a face aí, porque vem aí a casa é sua. Roda a vinheta. Você aí de casa já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Já, né? Quem é que nunca? Infelizmente, tem coisas que não tem como a gente voltar atrás e desfazer ou fazer diferente. Mas você sabia que quando falamos de harmonização facial, podemos, sim, reverter os procedimentos? Pois é, esse é o assunto que a amiga Mari Verdam traz na entrevista de hoje com o doutor Calil Roda VT. Quem que nunca se arrependeu de algum ato ou até mesmo procedimento estético que já realizou, né? Por isso, hoje, junto aqui com o rei da harmonização, doutor Calil Marão, irei falar sobre esse assunto, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, caso eu não goste aí do procedimento que eu fiz no rosto, tem como reverter essa situação através de outro procedimento? Ou a gente espera passar aí o efeito da toxina? Existem as duas possibilidades, tá? No caso da toxina botulínica, você vai aplicar um laser, fazer uma radiofrequência, massagem, para estimular a reposição muscular daquele local. A toxina, ela danifica o músculo, então o músculo vai ter que recuperar. Às vezes demora um pouquinho, mas volta. E olha só, doutor, em quais procedimentos é mais comum e menos dificultoso a reversão do caso? Não existe um procedimento que seja mais comum a gente ter que reverter, porque é muito raro alguém querer reverter. Mas o preenchimento, o preenchimento é muito fácil de resolver se a pessoa quiser voltar atrás. A gente aplica um produtinho que chama hyaluronidase, ela dissolve e no dia seguinte o paciente já está sem nada. Só é rápido, então? Em alguns casos, a gente faz um furinho no local anestesiado, obviamente, e pressiona, o gel sai inteirinho. Olha só, gente. Doutor, para que essa situação não ocorra, gerando o transtorno tanto para o paciente quanto para o profissional, o que o senhor recomenda? Um bom profissional. Porque assim, o bom profissional, ele vai saber analisar quanto de produto ele vai colocar, ele vai saber guiar o seu tratamento de maneira particionada para que você não leve um susto, para que você não se arrependa. Nós temos aqui na clínica, por exemplo, um procedimento que é o preenchimento com PMMA. PMMA, esse não volta. Se a pessoa quiser voltar aí, ele precisa abrir e tirar o produto. Sempre antes de um preenchimento com PMMA, eu faço o ácido hialurônico, para a pessoa ter certeza se é aquilo que ela quer. Aí ela fica um ano com esse produto, fala, eu gostei, é o que eu quero para a minha vida. Aí a gente pode entrar com PMMA como opção, para ela não ter que estar preenchendo todo ano. Mas existe um preparo para isso e existe um feeling do profissional, para ele saber se aquela pessoa realmente vai ficar legal com aquele produto ou não. Tá certo, doutor. E esse daí do ácido hialurônico que o senhor falou, dentro de um ano, esse é o tempo mínimo? Não, não. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que o ácido hialurônico vai durar três meses. Não, mas eu falo assim, por exemplo, é o tempo mínimo para ela saber que ela quer fazer o outro procedimento que aí não tem retorno. Tem que ficar um ano. Tem pessoas que com três meses estão decididas. Já que eram. Aí o que a gente faz? A gente remove o ácido hialurônico e entra com o polimetilmetacrilato. Entendi. É um produto interessante porque ele fica, ele é muito mais denso. Eu tenho no meu rosto, inclusive. Eu gosto do produto. Mas é um produto que a pessoa precisa ter certeza daquilo que ela quer. Tá certo então, doutor. Olha só, gente, como eu já disse, aqui hoje só foi mais um encontro. Mas você pode aí estar por dentro de tudo que falamos no nosso portal RCN67. Acessa lá e coloca doutor Calil Maron. Vai estar por dentro de tudo. Doutor, muito obrigada por mais uma quinta-feira aqui e até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Voltamos aos estúdios. Volta para o estúdio. Beleza, Mari. Beijo para o doutor Calil. Beijo para a amiga Mari. E quinta-feira que vem tem o doutor Calil aqui de novo. Ó, muito bem. Porque agora eu vou falar ainda do doutor Calil de Harmonização Brasil. Alô, você. O negócio é o seguinte. Quer ficar lindo? Linda? Então prepare-se. Porque hoje tem sorteio. Não tem não, senhor diretor? Sorteio de um voucher de 500 reais da Clínica Harmoniza Brasil. Eu falei para você. Manda mensagem para 998-78-8106. Mandando a Harmoniza. Eu preencho o cadastro. O link lá que eles mandam para você. Pronto. Já está concorrendo. E hoje a gente faz um sorteio. E vamos saber quem vai levar esse descontão de 500 reais da Clínica. Atenção Ramona Rosana Alcara lá do Novo Oeste. Ô Ramona, você acaba de ganhar 500 reais da Clínica Harmoniza Brasil. Parabéns. A nossa produção vai entrar em contato contigo para você retirar seu voucher e fazer o seu procedimento. Tá bom? Agora é outro sorteio. Agora são 1.200 reais. Ah, não? Agora é pré-sorteio para amanhã. Ah, é verdade. É pré-sorteio. Eu já estou vivendo a sexta, tá vendo? Nem me fala amanhã uma hora dessa, gente. Amanhã são 1.200 reais. É isso aí. Bora lá, computador. Processando para a gente para saber quem será o sorteado desta quinta-feira. O pré-sorteado que amanhã tem. Atenção. Sandra Salvador Martins do bairro Novo Oeste. Também do Novo Oeste. Parabéns, Sandra. A Lula Novo Oeste bombando em peso. Temos fotos? Temos, temos. Deixa eu ver se chegou aqui mais fotinhas. Deixa eu confirmar. Ela vai ver se tem fotinhas. Sim. Ela vai ver. O tempo nosso já está assim no limite. Temos. Temos fotinhas. Inclusive você vai gostar. Ah, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Lá no assentamento Três Irmãos. E falando em Três Irmãos, bem-vindo os irmãos aí, ó. Olha aí, ó. Esses são os irmãos. A Larissa, a Rayane e o José. Beijo. Beijo para vocês, viu? Obrigada pelo carinho. Dá um beijo na Maresca. Maresca. E agora temos uma foto para você em especial. Para quê? Especial. Não, vem aqui. Pode chamar aí você ali. Gente, não faz isso. Ele vai embora e me deixa aqui sozinha, tá vendo? Quem mandou isso, Israel, por favor, pode vir aqui. Foi o Cidinho. Aí, ó. Cidinho, o que você faz comigo? Agora fica aqui sozinha. Ô, Israel, vem, vem. Ah, não vai voltar mais. Mas, Cidinho, obrigada, viu? Obrigada. Eu já sinto o cheiro desse rango aqui, viu? Mas eu vou mandar um abraço também para o Paulo. Lá do meu jardim. Jardim Maristela. Ah, resolveu voltar? Voltou. Esse dia, hein? Isso aqui é um programa de família, viu? Exato. Parques Negócios, hein, menino? Programa de família. Vai, Rafa, o nosso tempo está... Quem que era? Era o Paulo, do Jardim Maristela. Ele mandou que o nosso programa é um show de bola. Abraço. Vai dar tempo, diretor, ou não? Não. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade